Já parou? Já pensou? Imaginou? Analisou? 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 Toma! Isso tudo dentro de você Isso tudo dentro de você Isso tudo dentro de você Lá dentro de você Lá dentro de você Isso tudo dentro de você Toma! Isso tudo dentro de você Lá dentro de você Lá dentro de você Te liga! Eu botando gostoso Eu botando gostoso Fazendo você GB Toma! Eu botando gostoso Eu botando gostoso Tô fazendo você gemê Então toma, então toma Imaginou? Isso tudo dentro de você Lá dentro de você, lá dentro de você E vai! Já parou? Já pensou? Imaginou? Analisou? 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 Toma! Isso tudo dentro de você Lá dentro de você Eu botando gostoso Fazendo você GB Então toma Imaginou? Isso tudo dentro de você Isso tudo dentro de você Vai! Vai! Isso tudo dentro de você Isso tudo dentro de você Isso tudo dentro de você